Olá pessoal, eu aqui aprendendo a mexer no Proteus, o circuitozinho seguidor de luz que eu postei aí o vídeo no grupo, algumas pessoas estavam tentando e não estavam conseguindo, o Fabrício estava tentando, não sei se ele já conseguiu, mas para quem não conseguiu, para quem tiver interesse, está aqui simulando no Proteus, aqui a bateria 12V, aqui o LDR alimentado por um resistor de 1K, que é o marrom, preto e vermelho, marrom, preto e vermelho, aqui o outro LDR também alimentado por um resistor de 1K, ligado os dois no positivo da bateria, o positivo da bateria seguindo para o circuito normalmente aberto do relé, juntando no outro também aqui, aqui o diodo zener, ligado positivo para esse lado e negativo para esse lado, o outro no mesmo sentido, positivo para esse lado e negativo para esse lado, ligado aqui o LDR jogando o sinal positivo para o pino central do BC547, 547, eu optei pelo 547 que o Fabrício estava fazendo com ele, então eu utilizei ele aqui para mostrar que funciona, e no caso o resistor recebe o sinal negativo, direto da bateria, negativo, negativo, e quando ele recebe o positivo do LDR, ele joga o negativo para o pino negativo do relé, da bobina do relé, certo? Juntando aqui com o outro, o outro transistor também joga para o negativo do relé, certo? Então o mesmo circuito dos dois lá, então aqui o normalmente fechado com o negativo, direto, normalmente fechado do relé, o normalmente aberto dos dois relé recebe o positivo, e a bobina alimentada aqui pelo transistor, e o outro lado direto no positivo, certo? O pino 30 do relé vai para o lado do motor, e o 30 do outro relé vai para o outro lado do motor, certo? Coloquei um ledzinho aqui só para indicar, alimentado com o resistor de I1K, só para indicar que o circuito está alimentado, certo? Mas se não quiser colocar o led não precisa, não faz parte do funcionamento, certo? Só que é bom para indicar que o circuito está ligado, um ledzinho. Bom, aqui vamos colocar, está os dois LDR sem luz, escuro, vou ligar o do lado, vou emitir um pouco de luz no I1K. Ele vai funcionar para um lado, certo? Aí eu emito luz no outro, ele vai parar, os dois estão com luz, então ele vai indicar que está alinhado com a luz, certo? Se a luz cair em um dos lados, ele passa a girar para um lado, se gira a coisa do outro, se tiver luz de um e falta luz do outro, ele gira para o outro lado contrário. Então vamos ver aqui na simulação. Vamos baixar aqui, para ir nessa simulação no escuro, pronto, vamos lá, simulando aqui, o led indicou o circuito alimentado, o motor parado. Vamos jogar a luz de um lado, o motor girando para o lado, no sentido horário, no caso. Se, quando a luz alinhar com os dois sensores, o motor para, para na posição da luz. A luz vai baixando de um lado, o motor gira para o outro lado, no sentido anti-horário. E assim sucessivamente, caso fique escuro, falte luz nos dois sensores, o motor para. Caso fique com luz os dois sensores, em um, o motor gira para um lado, em outro, pronto. Luz nos dois, o motor parado. Falta luz nos dois, o motor parado. Valeu, é isso, obrigado. E está feito, quem quiser pode pegar o circuito aí. Valeu. E aí, mestre Lava Fera.